Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e vamos desmistificar o que vocês têm me perguntado hoje durante todo o dia. Kalil, a atualização 1.0.4 de Valhalla eliminou o macetizinho, o macetinho que seja, o clite, enfim, dos lingotes pra sempre, cara. Os lingotes eternos e tal, infinitos. Galera, eu não sei, tá? Eu vou testar aqui com vocês pela primeira vez aqui. Esse vídeo, peço até perdão pra vocês que não tá editado nem nada, não teve a entradinha, não teve meu nome passando embora, não tem nada. Eu tô fazendo rápido pra poder postar pra vocês e a gente já vê agora, de uma vez por todas, se isso foi removido ou não, tá? Pra quem não tá ligado, galera, existe um meio de você conseguir os lingotes, né, de tungstenium, que é esse cara aqui, ó, e de níquel pra toda a vida, tá ligado? Você pode fazer infinitamente pra que você possa utilizar, né, esses materiais pra upar as suas armas, os seus trajes, até o nível mítico, tá? São não tão difíceis assim de achar no mapa, mas, pô, cara, esse macete vai te dar um atalho do caramba. Acontece que hoje o jogo teve sua primeira atualização aí, né, massiva, a atualização 1.0.4, a gente vai saber se isso foi removido do jogo ou não, tá? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês a localização exata de onde funciona o de tungstenium, tá? Fica aqui na região, né, de Gloucestershire, tá? Então aqui, a gente pega aqui da igreja, vem pra cá, é bem nesse lugar aqui, ó, deixa eu remover a marcação. Vocês vão ver aqui onde a estradinha, né, pega outro rumo, é bem aqui. Então, caras, eu vou fazer exatamente o procedimento que eu fiz. Ah, Calil, mas não precisa esconder no mato. Ah, Calil, mas não precisa matar, é só roubar, não interessa. Eu vou fazer exatamente do jeito que eu fiz no vídeo que vocês viram, tá? Então, beleza, tô aqui, é aqui que a magia acontece, vamos lá, vou salvar. Vou, sei lá, mano, vamos pegar aqui esse save aqui. Ó, um save novo, 17, beleza? Criei um save novo, vou aqui no carregar e agora eu pego esse save e recarrego. Recarrego, né? É esse mesmo? É, 17, bora lá. Lembrando que esse traje maravilhoso que eu tô utilizando aqui é o traje dos guerreiros caídos e já tem vídeo no canal mostrando em detalhes, tá? Dá uma espiada que tá bem legal. Beleza, cara, depois que a gente carregasse de novo, né, era só usar a Sunin e olha só. Dá uma olhada nesse cara que tá vindo aqui, ó. Esse malaquinha de boinha. Tá vendo ali o sinal de dourado nele? Isso significa que ele tem algo interessante pra nós. Neste caso, o lingote de tungstênio. Mano, não mudou nada. Vamos lá, fazer exatamente do jeitinho que... Aí, ó, que a gente fez no vídeo, né, que vocês viram. Tá aí, lingote de tungstênio e titânio. Então, se eu olhar agora aqui no meu inventário... Ó, eu tenho 24, beleza? Vou lá salvar o mesmo 17. Vou carregar 17 de novo. Então, beleza. Se eu olhar aqui no... Ó, tô com 24. E se eu olhar pra lá... Olha quem tá vindo. Galera, tá funcionando, velho. Deixa ele passar por aqui, bonitinho. E aí, tio. Tchau, até mais. Falou. Abraço. Tungstênio e titânio. Olhei no inventário. 25 agora. Vamos lá. Salvar. Deixa eu até sair daqui, mano. Vou descer pro meu cantinho ali de novo. Vamos lá. Salvar. 17. Carregar. 17. Mano, já deu pra perceber, velho. Tá funcionando. Ó. Dá respawn forever. E olha lá. Se a gente olhar, eu tô com os mesmos 25. Tá vendo ali? Olha lá, ó. Eu vou lá nele. Eita malaca. Vou tá com 26 agora. Galera, e vocês vão repetir isso pra sempre. Quantas vezes você quiser. Até cansar. E tá. E o lingote de níquel? Vamos ver se tá funcionando também. O de Tungstênio tá comprovado. Tá funcionando. O de níquel, pessoal, ele fica aqui em Essex. Bem perto da abadia de Santa Maria. Bem nessa estradinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Então é só a gente vir pra cá, ó. Beleza. Beleza. Vou pegar meu Pocotó todo dolorido aqui, tadinho, ó. Tudo cheio de sangue. Flechinha ali, tudo enfiado no coitado. Mano, esse conjunto tá muito legal, pessoal. Então, beleza. Vamos lá. É essa estradinha aqui. Vou fazer também do mesmo jeito que eu fiz no vídeo. Mesma coisa. Vamos lá. Nosso cantinho da Mocó aqui. Salvar. 17. Carregar. 17. Perdoem eu, tá? Vocês estarem vendo tantos loads assim. É que é desse jeito, mano. É sem edição, sem nada. No vídeo original, vocês viram que eu cortei tudo. Ficou bonitinho. E subindo aqui com a Suni. Olha quem tá ali embaixo, chegando. Olha lá, ó. O malaquinha. Do níquel. Então vamos lá. Eu tenho aqui níquel. Eu nem vi aquela hora, mano. Eu tenho 17. Tá vendo lá, ó? Tenho 17. Então, bora lá. Mano, já vou meter o louco daqui já, ó. Não, vou nada. Deixa eu pegar ele. Deitou. Já deita os outros ali. Já era, mano. Vamos lá. Tá aqui. Lingote de níquel. Beleza? Então eu estou com 17. Fechou? 17. 18. Eu tava com 17. Agora eu tô com 18. Mesmo esquema. Salvar. Salvamento manual. 17. Carregar. 17. Mano, se funcionou o de Tungstenium, isso também é... Também é certeza, velho. Voltou. Olha lá quem tá vindo sozinho agora. Ai, meu Deus. Tá funcionando, pessoal. Tá funcionando. Tá funcionando. Oi, tio. Tchau, tio. Tá lá. Agora é pra estar com 19. Aí, mano. Galera, de boníssima, de boníssima, de boníssima, tá funcionando lindamente, tá? Todo esse esquema, né? Todo esse macete dos lingotes e não foi a atualização que mudou isso no jogo, tá? É... Na verdade, na verdade, isso não é um glitch, galera. A gente tá se aproveitando de uma mecânica do jogo. Ou seja, não só esses caras, mas qualquer outros bonequinhos desses que você encontrar pelo mapa, que eles tenham, né, algumas coisinhas bacanas, assim, se você fizer esse procedimento, eles vão respawnar. E aí é só alegoria. Beleza? Galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De fato, eu precisava fazer, porque, meu, eu recebi trocentas mensagens hoje, em tudo quanto é lugar, perguntando, né, se a atualização havia mudado alguma coisa nesse quesito. Mas, não. Cara, deite e role. Pegue lingote pra caramba até você enjoar, beleza? Não se esqueçam de dar uma olhada lá na loja do Lil, tá? O link tá aqui no comentário fixado, tá aqui na descrição também. Itens caprichadíssimos, bonitões pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Material de qualidade. E também, né, peço pra vocês, principalmente, de não se esquecerem de seguir o Lil nas redes sociais. O Twitter é o lugar onde eu mais sou ativo, trago todas as novidades, gosto de interagir com o pessoal. Então, vai lá. Também tá aqui embaixo o link, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!